Oi galera do canal, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, iremos conferir os produtos que foram selecionados na minha Glambox. Mas, antes de conferirmos esses produtos, pra você que é novo no canal, saiba que temos cupom de desconto na descrição do vídeo. Gente, eu achei tão bonita a edição. É sério, eles se superam a cada edição. Olha esta lindeza. Maravilhosa. Assim, tem um ar de tropical, não sei o nome desta edição. Então, vamos conferir esses produtos que foram selecionados pela Glambox. Porque, gente, a caixinha tá um pouquinho pesada. Deixa eu colocar aqui, pra ficar mais fácil. Uau! Gente, a caixa veio recheada de produtos. Só um spoiler muito rápido, opa! Então, eu vou começar por esse produto que já me chamou muita atenção. E eu conheço a marca, já utilizei esse produto e amo. São esses dois produtos aqui, que é um shampoo e um condicionador. É da marca Tio Nacho, tá? Olha, o shampoo e o condicionador. A proposta dele é cabelos mais claros e iluminados. Clareia naturalmente. Geleia real, camomila. E ele tem 200ml. Tanto o shampoo, quanto o condicionador. E, gente, eu já utilizei esse shampoo. Eu amei. O meu cabelo, ele fica muito sedoso, hidratado. Fica lindo, lindo, lindo. Essa questão quanto de clarear o meu cabelo, não foi perceptível pra mim, que teve essa ação de clarear. Mas, tudo bem. O que eu queria mesmo era essa nutrição que ele dá no cabelo. E aí, tá falando aqui. A proposta. Clareia, nutre, cabelo mais macio. Então, gente, ele é maravilhoso. Os dois, assim, amo. Super indico, porque já utilizei muito. Então, agora vamos para o próximo produto. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esta marca que eu também conheço. É a Barbos Beauty. Ele é um gel esfoliante de pêssego. Não conhecia este produto. A promessa é que ele é um esfoliante natural, que promove uma pele renovada, macia e uniforme. Fala que esfolia sem irritar uso corporal. E fala que contém extrato de pêssego. 60 ml. Tá? E a pessoa que precisa sentir o cheirinho, né? Eu não senti o cheirinho do shampoo, porque eu já conheci. É maravilhoso. É um cheiro de mel muito bom. Mas agora quero sentir o cheirinho deste produto. E, meu Deus do céu, vamos ver se vai ser fácil aqui. Foi rápido. É um cheiro muito, muito suave, tá? Deixa eu pegar bem pouquinho. Ó, ele é um gelzinho. Olha. Ele é um gel, tá? Um cheirinho muito sutil de pêssego, gente. Mas me agradou bastante o cheirinho, tá? Ansiosa pra utilizar esse produto. Agora, o próximo. Deixa eu ver. Este daqui eu também conheço, tá? A marca é The Skin Soul. Ele é um primer de 30 ml. Ele contém extrato de ramameles, ácido hialurônico, vitamina E. A proposta é controle de brilho e textura. Correção de poros e linhas. Preparação para make. O uso dele é diário. Gente, eu já recebi um desse. E ele é incrível. Sério, os produtos da marca são maravilhosos. Super indico. Ele é maravilhoso. Tanto que hoje eu usei ele, né? Com o primer. E ele é muito, muito, muito bom. Vamos para o próximo produto. Estou sendo aqui e vou ficar falando só deste primer. Vamos lá. Próximo produto também conhece a marca. É a marca Nivea. É uma água micelar expert. 0% resíduo de produto. A proposta é remover a maquiagem à prova d'água. Sensação não oleosa. Sem enxágue. Sem perfume. 125 ml. Gente, eu já utilizei da Nivea. Eu ainda tenho até um pouquinho ainda do meu. Que eu estou já, tipo, no final. E é maravilhoso. Realmente não deixa a pele oleosa. E, assim, ela remove muito bem a minha maquiagem. Então eu amo. Super indico. Maravilhosa. E vem um momento super bom. Porque a minha está no finalzinho. Bora com mais essa. Próximo produto. Penúltimo produto. Deixa eu ver. Eu não sei o que é isso. Pera aí. É um lip balm da marca Barbos Beauty. Gente, eles têm um lip balm. Não sabia. Eu já recebi um batom deles, gente. É um vermelhão com uma pigmentação tão forte. Tão forte. E uma durabilidade incrível. Então eu estou bem curiosa. Eu sei que esse é um lip balm. A proposta é diferente. Então, pera aí. Deixa eu abrir. Dois mil anos depois. Consegui, né? Mas a embalagem dele. Olha. Bem bonitinha com uma boquinha. Gente. A cor. Ó. É um vermelho. Mas ele é um lip balm. Vamos ver se ele tem uma corzinha. Gente, eu acho que vocês não vão conseguir ver, ó. A ada assim, ó. Tá vendo? Uma corzinha bem sutil. Então naquele dia que você quiser fazer uma make. Deixar aquele ar mais, assim, naturalzinho. Ele deve ficar lindo nos lábios também. Então vamos para o último produto. Que ele é da marca Terra Amor, gente. É incrível essa marca. Eu gosto muito dos produtos dela, tá? Então deixa eu conhecer esse produto que não conheço. Vamos conhecer juntos. Bálsamo cicatrizante. A base de ervas finas. E ele é tanto facial e corporal. Ele é para acne, dermatite, rachaduras, machucados e inflamações leves. Gente, que interessante. Aí, deixa eu ver quantos ml ele tem. Não, ele tem 30 gramas. Olha. 30 gramas. Deixa eu tirar aqui o lacrezinho. Preciso sentir o cheirinho, porque senão eu não sou Letícia. Vixe, será que ele tá lacrado? Não, ele não tá lacrado. Mas ele tem cheirinho, assim, de produto, gente. Não tem um cheirinho específico. Não me agrada, mas também não me desagrada. E tá tudo bem. O importante é o produto ele cumprir com a proposta dele. Que pra mim é o principal. Gente, estou curiosa pra saber como funciona esse bálsamo cicatrizante. Sério, fiquei muito curiosa mesmo com este produto. Este foi o último produto da minha Glam Box. E, gente, como sempre, me surpreendeu com vários produtinhos. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E pra você que não é inscrito no canal e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maravilhoso. Até a próxima e tchau, tchau.